Música Bem, eu chego no C.R.A. em 1984, por meio do conselheiro Carlos Alberto Dias, que me convidou para um processo de seleção para estágio, e tive a oportunidade então de passar a ter contato com o então presidente do conselho, o Wagner Siqueira, e com a Gilda, que era a primeira secretária. E esse trabalho era muito próximo das atividades da primeira secretaria. Encerrado o período de estágio, eu tive que retornar à minha universidade, onde eu estudava tempo integral, e portanto me desliguei do conselho. E aí foi então que eu recebi o primeiro convite profissional da Gilda, que ela perguntou, garoto, você não quer vir trabalhar aqui quando terminar a sua faculdade? E aquilo me causou muita emoção, muita satisfação, e falei, claro. Então foi assim, eu terminei a faculdade e ingressei no C.R.A. em 1º de agosto de 1985, com a Gilda assumindo novos papéis no C.R.A. e a presidência a partir de 1986. E eu diria que foi a minha pós-graduação. Trabalhar com a Gilda durante 10 anos, contando o estágio, 11 anos, foi uma grande pós-graduação, não tem mestrado, doutorado que pague esse ensinamento, essa experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar com a Gilda em diversos projetos já relatados aqui ao longo desses 11, 12 anos. Seja nas atividades de registro, fiscalização profissional, na questão da estruturação do C.R.A., na questão de comando de pessoas. Então foi um grande aprendizado, a realização de eventos. Eu diria que muito do que eu sou hoje como profissional está impregnado pelos ensinamentos da Gilda. E durante essa nossa jornada, ainda como jovem profissional, nós sempre somos impelidos a querer mais e procurar novas oportunidades. E não foi diferente comigo, sempre apareceram oportunidades profissionais fora do Conselho, mas a Gilda muito sabiamente a divertir aos funcionários do Conselho. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês têm liberdade para sair, quando quiserem, vários saíram, mas ela sempre dizia, o Conselho será uma bela oportunidade de carreira. O Conselho ainda era pequeno, na década de 80, década de 90 cresceu assustadoramente, por conta da força da administração, ganhou no Brasil, e ela já antevia isso, ela dizia exatamente assim, repito, o Conselho será um belo lugar para se fazer carreira e para se trabalhar. E vários funcionários ouviram, como eu, esses ensinamentos, essa sugestão, esse conselho da presidente, da administradora Gilda Nunes. E se mantiveram no Conselho, como diversos que estão aqui hoje nos acompanhando, como a Zaira, como a Marinei, como o Zé Correia, como o Evandro, a Maria Juliana, o Benedito, enfim, diversos funcionários que fazem parte dessa família do C.R.A. até hoje, trabalhando aqui com afinco, em prol da profissão, em prol de um futuro melhor para a nossa sociedade, em nome da administração profissional. Para nós, aquele dia 24 de abril de 1996, foi uma surpresa. Por mais que nós soubéssemos da doença, que já estava com ela há seis, sete anos, era uma atividade normal. Naquele dia, nós realizávamos, naquela noite, dia 24 de abril, nós realizávamos uma sessão plenária sem a Gilda. Mas, quando ela passava por processos de quimioterapia, era normal que isso acontecesse. Ela se internava e, logo, dois, três dias depois, retornava ao convívio. E tudo corria normalmente. Quando cheguei em casa, eu recebi um telefonema informando, infelizmente, do falecimento inesperado da Gilda. E foi um baque para todos nós, que nos sentimos efetivamente órfãos. Essa que foi a sensação, porque nós tínhamos nela uma grande liderança e a pessoa que nos orientava, que dava as diretrizes, e nós compartilhávamos muitos ensinamentos. Fora o convívio pessoal, eu diria que a Gilda foi uma mãe, uma segunda mãe, porque nós tínhamos um convívio familiar muito intenso também, frequentávamos a casa dela, e isso foi uma perda, então, inestimável. A saudade, hoje revelada no evento, aqui realizado pelo C.R.A., expressa todo esse sentimento, toda essa, digamos, toda a saudade, todos os valores que nós conquistamos pelo convívio com a Gilda. a nossa marca tem a Gilda. Então, é um prazer falar, é um prazer reviver a Gilda, é um prazer poder homenageá-la, e reunir pessoas que compartilharam conosco dessa jornada, e rememorar mesmo, e prestar toda essa homenagem muito justa à grande administradora, amiga, colega, mãe, que foi a administradora Gilda Nunes. A Gilda Nunes 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 Tchau.